Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Centro de Eventos de Guarapuava e é o primeiro paradão solitário de som. Estamos aqui com o organizador do evento Sandy, do Equipe Zaltos e Baixo. Boa tarde, Sandy. Então, esse paradão é solitário, né? Isso mesmo. É um paradão que a gente fez para beneficiar a galera, para ajudar a sociedade mesmo, para ajudar, primeiro, quem precisa, pessoas que necessitam de alimento, talvez, ou agasalho. A gente está fazendo esse evento justamente para ajudar e para unir o pessoal do automotivo para brincar também. E principalmente para ajudar as pessoas mais carentes da cidade, né? Exatamente. Para mais periferia, né? O nosso objetivo é direcionar todos os agasalhos coletados para a unidade do quartel, que vai se encarregar de distribuir, conforme a necessidade de cada região aqui de Guarapuava, a questão do agasalho. O alimento a gente vai direcionar para duas entidades, que seria o SOS e o albergue noturno de Guarapuava também, que essa época do ano é bem complicada. Eles realizam os sopões deles para o pessoal que necessita mesmo. Então, eles precisam de um reforço na alimentação também. Então, Sandy, desde o meu bloco, né? Que é a questão de gestão da equipe Altos e Baixo, como eu falei para o Wesley também. Vocês estão de parabéns. A primeira equipe de Guarapuava está realizando esse paradão do sol solitário. E se não tem nenhuma equipe, vocês estão de parabéns. Muito obrigado e espero que as outras equipes também tomem a iniciativa e embarquem com a gente essa ideia. Então, muito obrigado.